Como é que chama aquele que é? Eita! Eu sei que no cinema é o Samuel L. Jackson que faz o papel dele. Não, o nome dele. Então, o nome dele é... Esqueci, gente. Eu fui assistir um desenho... Coisa rara! Na Disney. Que é Os Vingadores Confidencial. Sobre o Justiceiro e a Viúva Negra. O Justiceiro, como vocês sabem... Ele não tem... Empatia nenhuma por ninguém. É para Buffett. Ele faz a sua justiça nas ruas. E ele está atrás de um traficante. Porque pessoas... Jovens andam morrendo. E nesse meio ele cruza com a Viúva Negra. A Viúva Negra e ele começam uma luta. Porque ele interferiu nessa caçada a esse inimigo da S.H.I.L.D. Sempre a S.H.I.L.D. Sempre a S.H.I.L.D. E... Como é que chama aquele aqui? Eita! Eu sei que no cinema é o Samuel L. Jackson que faz o papel dele. O nome dele? Eu não esqueci. Então o nome dele é... Esqueci. Gente. Ele prende o Justiceiro porque ele está atrapalhando. E manda jogar a chave fora. Porque ele é irritante. Mas como eles querem pegar esse traficante. A Viúva Negra resolve trabalhar com o Justiceiro. É um desenho bem interessante. Porque são personagens que a gente conhece. A Viúva Negra. O Justiceiro. E todos aqueles outros da Marvel. E a S.H.I.L.D. A S.H.I.L.D. tem uma série só dela. A que chama S.H.I.L.D. Nick Fury. É. O Fury. Isso. Então o Fury manda a Viúva Negra dar um fim no Justiceiro. Mas ela... Não. Ela resolve levar ele junto para capturar esse inimigo. E ele vai lá com toda aquela simpatia dele, né? Porque ela fala assim, a gente precisa interrogar. Mas não dá tempo, gente. Porque ele já mata as pessoas. Então fica difícil. Mas eles descobrem quem está por trás. E ele acaba, lógico, né gente? Fazendo aquilo que ele sabe fazer muito bem. É um desenho bem legal. Eu... Como ela mesmo falou. É difícil eu assistir desenho. Mas eu gostei desse porque tem muita ação. E eu gosto do Justiceiro. Tanto em desenho quanto em filme. Eu gosto dele. Também gosto da Viúva. Né? Porque ela é um personagem bem forte também. Gosto do Fury. Apesar que no desenho ele é muito chato. E eu gostava da série Shield. Eu não terminei de assistir essa série. Porque ela começou a ficar muito complicada. Também não. Muito complicada, gente. Estava muito confusa. Mas vão lá na Disney e assistam esse desenho. Que também chama Os Vingadores Confidencial, Justiceiro e Viúva Negra. É bem legal, gente. A gente vai fazer uma relação de desenhos da Disney. De filmes da Disney. E na próxima vez eu venho aqui com uma relação de filmes legais que tem na Disney. Para vocês assistirem. E desenhos chatos. Tem desenhos chatos também. Tem. Mas não é só na Disney que tem desenho chato não, viu, gente? É outro lugar também. Não estou falando dos desenhos da Disney. Estou falando dos desenhos em geral. Certo? Obrigada. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Compartilhe e comente. Tá bom? Tchau.